Jornal da Manhã Jornal da Manhã E alguém gostar de mim Foi um amor passageiro Um amor de verão Agora eu tô em outra Encontrei minha paixão E joga a mão pra cima Faz o J sem parar Vou te ensinar Como é bom amar Joga a mão pra cima Faz o J sem parar Foi um amor passageiro Um amor de verão DJs Alex e Mandinho J sem campeão Foi um amor passageiro Um amor de verão DJs Alex e Mandinho J sem campeão Vivani Batidão DJ Bettinho Isabelense E toma a vagina, toma a vagina, gira tudo ainda, vai pra cima meu vaqueiro Tem que machucar, se das jeitinho, garoto Bate, se venda aí com a gente, vai Entre nós existe amor, que agora se perdeu Você me magoou, desfez os sonhos meus Eu te pedi abrigo, vou ter que louco, vamos conversar E homem diz que sou louco, e é verdade um pouco Mas tenho que aceitar, que você foi embora E me deixou aqui, vou no meu coração, e eu te amar Como é que é, vai Hoje me sinto tão só, depois daquela vez Acabou com tudo que eu sonhava Se não fosse essa mulher, você estaria aqui Demorando até a final Agora eu consigo entender O que não me quer Agora eu consigo entender E hoje sei que tem outra mulher Eu sou louco, eu posso ir Eu tenho sorte de conhecer Eu tenho sorte de amar você Você é puro como o ar Eu preciso pra respirar Minha vida, meu amor Eu tenho sorte, você chegou O seu presente que Deus me deu Te amo tanto, anjo meu Eu tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir os braços teus Sorte de beijar a sua boca Sorte de... Aí quem é o tempo, quem é o tempo, vai Aí ela fala assim, vai Manda TR7 A máquina do sucesso Agora eu sou solteira Já me libertei Não me procure, mas me deixe em paz Eu fui burra Em acreditar Que você ia me amar Não ia me enganar Agora já pegou Não valorizou Eu te abordei O jogo acabou Não venha atrás Já me libertei Já me libertei Agora vou sair Vou me divertir No super pop No super pop No laguia de fogo Com o DJ Juninho E DJ Allison Saia daqui Não vou levar atrás Já consegui te esquecer Eu vou sair E me divertir No super pop 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 No super super pop Você tá se culpando, pá, 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 pá Se peitar, pá, 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 pá Você tá se culpando, pá, 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 pá Tá um pau, pás, písteo, písteo Ah tá, filho, eu tô me peindo na paninha ainda Banda TR7 A Máquina do Sucesso E aí DJ, solta seu Fonamix Pra galera balançar geral Banda Catrina Banda garoto Sucesso Já dançaram Revelation e até o Lobo Mal Agora eu quero ver a galera passar mal Essa mistura envolvente que a Catrina inventou O povo tá dançando e a galera aprovou Alô DJ, aumenta o som que eu tô pronto pra ensinar Solta seu Fonamix pra galera agitar Alô DJ, aumenta o som que eu tô pronto pra ensinar Solta seu Fonamix pra galera agitar E aí DJ, solta seu Fonamix E aí DJ, eu vou dançar o Fonamix Tô dançando o Fonamix Agora eu quero ver a galera passar mal Essa mistura envolvente que a Catrina inventou O povo tá dançando e a galera aprovou Alô DJ, aumenta o som que eu tô pronto pra ensinar Solta seu Fonamix pra galera agitar E vou fazer o S Com DJ Alisson E Juninho Pop No águia vou dançar No águia você vai curtir os melhores sucessos No arrasta povão Arrastando a multidão Pra sobrevoar no águia Tô no pop E vou fazer o S Com DJ Alisson E Juninho Pop Tô no águia Olha o Adai da Borinha E o parceiro Borinha tava comigo, viu? Olha assim, adianta de Manaus Com a gente vai Fábio Panta LD DJs Léo e David David, David Bora que eu sei no águia Ela vem, ela vem, ela vem, vem, vem E a nossa galera vai chegando junto Com a gente, meu irmão Olha quem tá aí, meu parceiro Então eu danço De mini saia eu desço De mini saia eu desço Patrick Silva Tá na área, meu irmão Então eu danço De mini saia eu desço De mini saia eu desço E a marchar Eu e o parceiro A fazer o perfeito agar Já tem o brabo Vira na partida, vira, vira na partida, vai, 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 vai A gente vai guardar de VIP e ela de camarote lá em cima Nossa, vovó A gente vai guardar de VIP e ela de camarote lá em cima E aí, família Você sempre me avisou Amor, larga isso tudo e vamos viver Quantas vezes eu chorou Pedindo de joelhos Bora compartilhar, bora compartilhar Na vida louca é assim Comercio é compartilhar Tô nada sem saber se volto Só tenho você por mim Então não me abandona, amor, eu te imploro Nosso amor é verdadeiro e forte o bastante Pra suportar a distância em algum tempo longe Não quero que vá lá me visitar naquele lugar Não importa Desautete até eu voltei, eu volto sim Você é a parte boa que existe em mim Segura a onda, amor, rainha Por favor, não chora Por favor, não chora Onde perdi, meu bem Eu rodei, meu soquei Foi tirar e viria Amaram pra mim Que foi, eu não sei Para o meu parceiro Lucas Tá ali junto com a gente Obrigado, valeu, meu irmão Eu rodei, meu soquei Eu rodei, meu soquei Galera, chegando pra coxinha Sempre que eu caí Eu me roubo sem Entreguei pra te rever um dia Dá pra ir mais uma lá, vem mais uma lá, vem Ai eu vou com a gente NãoEsse Eu vou com sino rubla Ai eu hein Eu vou com sino rubla Ai eu vou com sino rubla Ai eu vou poruno rubla Ai eu vou pra sino rubla Eu vou com sino rubla Com siqueira, tu dá um show Não vou be light, eu vou também Eu não vou be Eu não vou be Eu não vou be light, eu vou te amar O chapéu é do vaqueiro? Seira sem parar Bora, garoto! E agora faz a pedra Banda, o desejo Bons meninos, DJs Só passando o som Já já tomei parceiro Gê Matheus Bora Matheus, bora Matheus Espanca esse som Tava bom demais pra ser verdade Como diz o ditado Tudo que é bom dura pouco Meu parceiro DJ Daniel Silva Mas considerado como Considerado, meu irmão Lá do bairro, tá pano Um abraço! Eu tô procurando um namorado novo Mas você ficou com minha ex-amiga Se eu te dar uma chance Vai fazer de novo Vá pros braços da cadela Eu tô procurando um namorado novo Banda, puro desejo Os irmãos que fazem E arrebentam no Pará DJs Léo e David Sucesso! Tava bom demais pra ser verdade Como diz o ditado Tudo que é bom dura pouco Desconfia 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 Logo vem o sufoco Desconfia Tava bom demais pra ser verdade Como diz o ditado Tudo que é bom dura pouco Mas diz o salvo que é o cimento Mas diz o salvo que é o cimento Desconfia Logo vem o sufoco Vá lá pra cima então Se você ficou com minha amiga Se eu te dar uma chance Vá pros braços da cadela Eu tô procurando um namorado novo Mas você ficou com minha ex-amiga Se eu te dar uma chance Vai fazer de novo Só pros braços da cadela Eu tô procurando um namorado novo Mas você ficou com minha ex-amiga Se eu te dar uma chance Vá pros braços da cadela Eita Vá pros braços da cadela 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 É difícil Mas você ficou com minha ex-amiga Se eu te dar uma chance Vá fazer de novo Vá pros braços da cadela Vai virar Vai, vai, vai Que nem um tsunami E meu coração Incendiando tudo Faz perfeitura Irmão, não vou nem tocar tudo Vai passando a minha vida Se não, vai ser o reportário todo Não sei o que fazer E quanto mais eu fico A gente faz diferenciado É É aqui comigo Mas eu te amar Tenho medo Essa música Da tempo da intenção E quando eu sábio Eu tô louco Eu te amar Chego até a perder o ar A paixão dói no peito Sem você não dá E assim A paixão Não tem fim A cada dia Quero mais É meu tempo, garoto E o cara Banda 007 Vai virar Vai virar Vai virar Vai, vai, vai Desce no tempo Menina confusa Encontrei O Mega Marajoá Já me apaixonei Acho que ela tem medo de gostar Já deve ter sofrido por amor Quem sabe como se quer mudar É o jeito de pensar Se acha que todo homem não presta Vem, deixa eu me transformar Tô pra te agradar Vem, deixa eu ser teu herói É a minha aranha Agora meu parceiro Hugo Via de amor Meu parceiro Hugo Costa Vigazinho junto com a gente Obrigado, valeu, meu irmão É os melhores principais A gente vai tocando Já já tem DJ Matheus Pra você Chapa o cimento, vai Onde sou O resultado Do seu desprezo Do seu descaro Olha o parceiro Léo Olha o Léo Quem tá comigo Tá vendo você Olha o Tôzinho Olha o Tôzinho Tôzinho do meu garoto Será que errei Em ter te amado Em ter me entregado Te amei Mas você Não levou a sério Não sou um super-herói Nem os sentimentos Nem um bem de ferro Que nunca jurou Por amor Não, não Não veja em mim Vem um super-homem A prova de tudo Se é assim Você é pra mim A criptonita Me toca e fico fraco O meu parceiro Rafa Tá aí Gartinho Junto com a gente Obrigado, valeu Vai virar, vai virar, vai virar Aquele tempo vai Manda Zé Chegamos na época de 2012 2012 Me toca e fico com o que sim Quando olho ao meu recorde Escuta o escondida Oi, DJ Léu Paquero Não tem fim Não tem fim Só pensa em ti Olho no espelho Vejo a tristeza em mim Choro toda noite Parece que não tem fim Só pensa em ti Vai virar porque E aí, ó, ó, ó E aí, ó E aí, ó Bora, meu brabo Bora, meu brabo Te prepara aí, garoto Manda 007 E aí, galera Compartilhando aí Aqui Algum minutinho Matheus Zé De ação Dá muito som, viu? Não consegui dormir Toda hora pensando No que lhe falei Não ligue pro meu Eu sabes que ainda te quero Me dei uma chance Já estou entendendo Esse é o Matata Aqui no Lodinho E briguei com você Quando acordei Parei pra pensar Agora peço desculpa Eu peço botei lá Júminha Oliveira Vivo E a galera Já curtirei com a gente Vivo Em seu olhar Que você não me esqueceu Você não me esqueceu É o meu parceiro PL da Barberia PL07 Olha a pele Prepara que eu tô invadido Pra dar um trato no cabelo Tô tanto por você Te quero Para pra cima Abri mais uma vez Meu coração Perdido Me encontrei Nessa paixão Não me acostumei A vida sem você Eu não me acostumei Eu não me acostumei A vida sem você Esperei tanto essa decisão Temos junto, viu? Um braço Estar contigo É que você não tem Pra mim tanto faz A galera toda aí comigo A minha voz Vamos viver esse romance A dor Quero estar contigo O resto Pra mim tanto faz Olha aба Olha a porta aí comigo Vai Band! AR15 Disparando o sucesso Abrimo 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 E a gente vai tocando O baile do brabo E o vaqueiro E o piseiro do vaqueiro Pra não se apaixonar Vamos fazer o dedo aqui Bora pra ataque O homem da TH e o story Sempre tem um coração pra pedir Olha aqui o homem da TH eletrônica Tudo de som e acessórios Esse é fechado comigo É fechado com o mundo das aparelhadas Mas veio você Me deixou em segredo Me desamou Mas veio você Pra me ensinar O que é o amor Vou escrever Na rua Pra todo mundo ver Eu tô na rua E eu amo você Podem me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Se conquistar você Não, não, não Não, não, não Eu, parceiro Carlos E aí, DJ Vamos em que eu mando o Guamá Parceiro Fabrício Monteiro E outra vez da Matinha Curtindo o nosso som Agora que o bagulho tá doido Um beijo agora Pra cima, Léo Já toma mais Um abraço aí o Pedro Preto Tá ligado Lá em Goiânia Pega o celular Pega o celular Pega o celular Pega o celular Pensa a filmar Galera de Goiânia já curtindo, meu irmão Compartilha, para invadir, para invadir Joãozinho e Maria Já fechado o pop Lá chegaram E deram muita soma Mariazinha ficou impressionada Pô, vou Pê o pai do do meu ar Fiquei impressionada Pelo show do super pop Fiquei toda arrepiada E é o Pop na barata Pega o celular E começa a filmar Vou roubar os meus vai Esse aqui É o ruínio do afim No nome da minha filha Banda M5 Amor Vamos fazer a tira boy Espetacular de canudos Cai comigo Vai vir assim Vai vir O meu amor O homem já meteu o rolinho aqui na minha produção Bora, Alisson Olha que tá chegando meu pano de mesa Olha que o teu nome lá É o amor Esqueci ainda Mais belo e sincero Que nunca bebi O meu desejo É com fogo Que arde sem fim É o nome dela E é tão longo Essa sequência desse CDzão Vai tá lá no Youtube Mais belo e sincero É um sétimo, meu irmão Matheus e Léo Me chama Música É o nome da minha filha Agora, vai pra cima, Isabel. O homem que fica responsável pra nossa página. Já o docinho é a nossa página aí. Isabel. É o nome da filha, meu irmão. Super pop. Vai curtindo, vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Estúdio Mini Matrix. Tô passando o meu calçado. Certamente. A loja das havaianas do Guamá. Você não sabe o que o seu cheiro está ficou, o homem chegou lá. Não manda os passeios. O homem pensou, não viu? Lembrando mesmo, amor. Que passei contigo. Em cima, vai. Sempre tem alguém dizendo assim que ele não serve pra mim. Esqueça, já passou. Procure o meu. Um abraço aí, Dama Amandá. Tá ligadinho na live, meu irmão. Vai de camarote. Constrindo super. Vai virar, vai virar, vai virar, vai. Já já tem o brabo, bem bom. Já já tem o Matheus. Meu amor, preciso saber Onde está você Que não sabe Olha o seu remudão também de cozinha de A gente se lembra Vai com o seu remudão. Quero te abraçar Sentir o teu calor E me aquecer Pois é Pois é, a gente chega Aquela sequência E você vai curtir Tem um jeitão, viu? Faço qualquer coisa pra ouvir Só vou chamar pelo meu nome Me telefone Do que vale procurar por si Vamos, nossa, galera, claro. Vai chegando junto com a gente Vai compartilhando aí A nossa live ao vivo Olha a ilusão Do que tô vivendo Vai me perder, então A polícia me levou Tá inata, inata, inata Tá inata na área Tá na área Tá na área Consigo! Na, 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 na Na, 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 na Seu sonho agora O bicho vai pegar Vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai Vai, 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 vai Como é que é? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ah, 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 ah Aquele perco Não! No! Galera, tu já sabe Demora muito pra ti embora Já pode fazer barulho E até Morna dom launches Aika o dia O som que vem Do berrante Contagiou A cidade toda Voltou No badalação Também pode vir E a barca é boa Quando escuto esse som tocar Sempre mexe comigo Do búfalo do Marajó De domingo a domingo Quando escuto esse som tocar De domingo a domingo Quando búfalo do Marajó De domingo a domingo O Badalação É quem vai terzinho Josias, JJ e Rafael Vai, 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 vai Manda a partidão do Melody Sucesso Prepara meu trapo, vai Você tem um beijo tão maravilhoso Só você sabe fazer gostoso Sabe que é nosso, meu irmão Pra sim Tá na barra aí Vai fazer Faz o chifrinho Faz o chifrinho Aê Eu sou o Badalação Vai virar, vai virar, vai virar, vai virar Vai, vai A partidão do Marajó A partidão se tem meu parceiro DJ É, Léo Vai fazer o olho chorar Calma que ela tá na tua casa te esperando Calma Para o parceiro do GAC Eu vim a senhora comigo Não tá ligado que o brabo tá no ar Eu lembrei de você Como eu lembrei de você Já só tem um brabo E o amor de amor Eu lembrei de você Como eu lembrei de você Tá tão difícil aqui Sem teu amor E o parceiro do Calãozinho Olha a calma da produção A solidão sufota cada dia Tá preso Olha a calma da produção Deixe livre Tá tudo muito preso Até eu Saber a resposta Se pra mim Você vai querer voltar Hoje eu escutei Uma canção de amor Eu lembrei de você Como eu lembrei de você E vai virando, vai virando Vai virando Na batida Na batida Na batida Vem pra cima Garoto É um two three Vai Vem pra cima Matheus Arrepia tudo A cara A cara Do sucesso Bora o meu brabo Bora o meu brabo Bora compartilhando aí Não fui eu quem disse adeus Quando tudo está Olha o meu parceiro Paulinho E aí Que vem Paulinho Lume Que vai dar coração Sai comigo Paulinho digital Diz aqui vai Fotos de uma paixão Bora compartilhar meu irmão Hoje rola O homem que me deu mais aula Só só pra mim Acho que eu meto o Fred Isso tudo Não há nada mais Atenda mestre Juntos sonhamos Juntos Não tinha o direito Mas vou aceitar Se daqui pra frente Por tudo acabar Se tu nunca vai chorar Então chora Choro em silêncio Choro por ti Se errou Pra que insistir Choro em silêncio